NEO CLUB PENGUIN Estes fantásticos conteúdos Bom pessoal, vamos então fazer Um mini-evento de NEO CLUB PENGUIN Não estou a fazer em live Porque aparentemente é uma coisa bem pequena Então não há necessidade de fazer live Mas estou então aqui Para vos mostrar Então Esse mini-evento Que se eu não me engano Fica na sala Aliás, fica na zona das mansões Isso é certo Agora, se existe alguma passagem direta Eu não sei, mas já vamos verificar aqui Mas eu sei por onde é que se Espera aí, o que é isto? Ok, está bem Está bem, isso foi do evento da Páscoa Por isso, se vocês não viram A transmissão da Páscoa Vejam aí então aí, vai passar aí um cartão Para vocês poderem rever Ok, temos que ir à sala das dimensões Para quem não se recorda, a sala das dimensões É uma sala secreta Que fica aqui Vamos ir até lá então Ok, ali está um novo PIN Não se esqueçam de o pegarem Ok, primeiro de Abril Ahá Enquanto a Páscoa está a condescendê no nosso mundo As caixas decidiram fazer a sua própria Aqui mesmo Ok Box Stock Ah não, Box Store Loja de caixas Compre caixas aqui Loja de caixas Ok Acho que isto é para vocês comprarem para o Igloo Se eu não me engano Não me engano Sendo assim Comprar mais Umas oito Comprei porque é raro Ok, aqueles que eu não comprei Comprar nova Caixa grande Nova Ok, acho que não há aqui segredos Vamos ver Não Há aqui segredos Desencaixote das suas ideias Mire no papel Jogue balões de tinta Oh O que é que é isto? Será que isto tem alguma coisa? Olha Está-se a fazer um desenho Veja lá Uau Está bonito Veja lá Aí Acho que está pronto Não Graças Quantos desenhos é que isto tem? Vamos ver Não sei se há alguma coisa com isto Está bem bonito para casa Ok Acho que aqui é aquele outro Acho eu É Ok Está bom Acho que são só dois desenhos por isso Muito bom Ok, aqui não tem mais nada Agora o que é que haverá para aqui? Vamos ver se isto aqui está tudo igual Eu sempre soube de animações aqui Ok, está tudo igual Ok, vamos lá ver então isto Uou Uou, a gravidade inverteu aqui É meio que Esquisitista Ok, acho que temos que chegar ali Acho eu Vamos lá ver Há aqui qualquer coisa? Não Ah, eu penso que temos que ir para ali Ah, para aqui olha Veja lá Aqui tem uma escada E aqui para onde é que se vai? E aqui para onde é que se vai? Não dá para avançar aqui? Ah, sei que isto é um algo É uma espécie de labirinto Ah, mas deve haver uma forma de passar aqui Deve haver uma forma de chegar ali Deve haver uma forma de chegar ali Oh! Ok, isto certamente não era o que era Oh, olha Estou num lugar diferente agora Oh, tem aqui uma loja Já comprei estas coisas Já comprei estas coisas Fantasia de coelho Cada música Vestido de fada Roupa de astronauta Algumas roupas eu já tenho Mas, pronto É uma questão de estar Ai, peraí que eu tenho aqui um pequeno problema Ok É uma questão de estar aqui atento Há algum segredo por aqui Já tenho tudo É, não há nada de muito novo aqui Para mim Estas roupas a maior parte delas já tinha Ok Será que isto é sempre uma nova dimensão? Sempre que eu vou Espera, o que é isto? Tinha qualquer coisa clicável aqui Ah, é da loja, ok Eita! Lutão errada Lutão errada Já agora, pessoal, existe o mascote também nesta cena Existe o Rookie Só que ainda não consegui o Rookie Ele tem entrado várias vezes, mas nenhum horário tem sido Hummm Nenhum horário tem sido aceitável para mim Por isso neste momento estou com azar Ok O que é que é mais? Oh Oh Temos um desafio aqui Oh Oh, já entendi É tipo um... Um lamberinto Ai, como é que se chegará daquele lado? Talvez aqui Talvez aqui Oh Nem esperava por esta Espera, isto é... Isto vai alternando Ah Isto não é um... Isto não é um... Isto não é um jogo de memória Isto na verdade vai alternando Ok, como é que é suposto chegar ali? Oh Consegui Você achou o chapéu de caixa Yey Consegui Oh, peço de sítio para voltar Não sei se o outro lugar tinha alguma coisa, mas acho que não Ok Isto está, várias dimensões pelo que eu vejo Olha esta Saída O que é que é para aqui? Qualquer coisa relacionada ao Poffa-Laranja Será que eu tenho que trazer um Poffa-Laranja para aqui? Eu vou lá num instante Vou lá num instante buscar um Poffa-Laranja Será que aquela sala tem alguma coisa com o Poffa-Laranja? Vamos lá ver-nos Ah... Tenho tanto Poffa que eu não sei... Onde estão as laranjas? Oh, boa Eu não estou ganhada Eu acho que eu não tenho Poffa-Laranja Espera Quem é este? É o... Acho que é o Poffa-Laranja Ah, está ali, está ali, está ali, está ali É o Pippin Ok É um brincalhão Ok, anda para sair comigo Ok, vamos ir até lá de novo Ok, até tiver a música de novo Desculpem pessoal, a música é do meu igreja Tem direitos de outro e eu não posso ativá-la Por isso Ok, onde é que vim parar? Uma zona com chocolate Doces? Abrirá aqui algo? Espera, tem aqui alguma coisa Nada Há aqui várias dimensões, não é só uma Há uma que eu não percebi bem Não sei se será um puzzle que vocês têm que fazer Não percebi mesmo muito bem Epa! Daqui a pouco tem mais, conto-se a piada Espera Olha o tempo Olha o tempo Engraçado Ah, eu tenho que entrar aqui Ah, não é justo Agora vai dar tempo Ah Só não gostou Vou tentar Eu não sei quanto é a piada do peixe Olha Olha Boa Tive nota positiva Acho que aqui não tem nada Uou Ok, isto é meio aleatório Tem umas coisas meio aleatórias aqui Olha esta 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 é outra O que é isto? Oh, refogo Isto tem muitas dimensões Cada uma é uma aleatória Ok, vamos ver... Deixa-me ver esta Esta aqui Eu não percebi muito bem Tenho as minhas dúvidas Tipo, eu percebi que a gravidade está ao contrário Eu não percebi É se isto tem alguma passagem É isso que eu não percebi Eu não sei Eu não sei Tenho aqui as minhas dúvidas Ok, vamos sair desta Isto é o quê? É o das pipoquinhas Eu ando boi estranho aqui Isto parece aqueles cereais que tem aqui em Portugal São umas estrelitas Espera Eu encontrei qualquer coisa aqui Eu não sei Não sei Estas dimensões são meio misteriosas Eu não consigo dizer realmente se há alguma coisa aqui Ou se é apenas decoração Como é que é que há um desenho? O que é que eu não. Temos aqui uma que eu nunca vi Não, ali é para voltar O que é que é que é que é que é que eu vou fazer aqui? Não é suposto eu pegar aqui um peixe? Eu vou até consultar aqui algumas informações Sei que outras pessoas já fizeram isto Se querer eu vou ter Por ter de consultar um bocadinho Tenho dúvidas em relação a isto Ok, aqui não tem nada Ou pelo menos não parece ter Outra vez esta Eu também não ganhei nada Oh Este é novo Ok, achou fantasia Tem aqui outra coisa Sapatos da caixa Wow, tornei-me gigante Caralças, eu fiquei gigante E agora fiquei mini Que isso? Não sei se isto será para alguma coisa Vamos sair e procurar outra dimensão A saída é aqui Há muitas dimensões nisto Viajante interdimensional Então tem um selo a fazer isto Basicamente estamos num desenho Esperem lá, deixem-me ver isto Visite todas as dimensões durante a festa de 1º de Abril Ah, nós temos um novo selo Veja lá Não tinha reparado nisto Já agora Deixa eu ver se há aqui algum novo mais Não É só isto Não era assim tão mal Ok, já fomos as dimensões todas Isso é certo Agora, deixem-me só consultar aqui uma informação Eu já venho, pessoal Rapidinho Estou aqui de volta, pessoal Obrigado por guardarem Então sim Nós já fizemos tudo o que nós tínhamos para fazer na festa Sim, já fizemos tudo Realmente o objetivo principal era vocês visitarem as salas todas Para vocês obterem o selo É o único selo novo Que é aquele selo que vocês viram realmente há instantes Aproveitem então Para visitarem estas salas Que vão estar disponíveis até dia 8 Pois é Mas pronto Em relação aos itens Não há mais itens novos Eu pensei que havia Mas afinal não Agora uma coisa que eu não sabia aqui E isso é o que eu vi É que aqui vocês têm vários planetas E que vocês Podem colocar Podem construir tipo um sistema solar Eu não me apercebi disso antes Mas Basicamente É isso que serve E acho que não tem mais É Vocês aí podem Se divertir Em relação àquela sala do Puffo Laranja Não tem nada Ok E também não há mais itens de loja Então É basicamente isto Tudo que a festa Tem Ah Olha só Vocês também podem colocar Umas estrelinhas Não tinha visto isto antes É É mais para É mais para decorar mesmo Isto é o que? É Pode haver aqui alguns segredinhos Mas nada de muito especial O mais importante Já está feito Por isso Mas pronto Bom pessoal Espero então que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o vosso like O vosso favorito Muito obrigado a todos Por terem assistido E já sabem Os conteúdos Da Nugula Penguin São para continuar A ver aqui No canal Da Bruno de Firmão Da minha parte Então é tudo Muito obrigado a todos E vêm-nos na próxima Tchau pessoal E fui Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau 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 Tchau